Geralmente eu venho duas, três vezes no campo, mesmo quando não tem jogo. Durante a semana, eu passo aqui, quando estou chegando de carro, dou uma passadinha. Quando na semana 27, que é uma semana 27 dos jogos, eu chego 25 vezes aqui no campo. Eu e meu pai... ... ... Música Música Ah, quer ter uma nocega aqui? Música 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 Então se tiver vencedor, não vai ser eu, Ica, não vai ser os Ica, não vai ser o Caíca, não vai ser ninguém, vai ser a cidade inteira. Fê calma, não adianta o concorreria não, concorreria e não sai nada, vamos pôr a bola no chão e pra cima dele. Seja como nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra e no mundo do céu, o povo nosso grande dia está anos, Senhor. O que eu quero? Rasta! 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 R$ 1,2,3,2! O que eu quero? Rasta! R$ 1,2,3,2! O que eu quero? R$ 1,2,3! O que eu quero? R$ 1,2,3,5! O que eu quero? R$ 1,2,3! O que eu quero? R$ 1,2,3! R$ 1,2,3! R$ 1,2,3! R$ 1,2,3! R$ 1,2,3! Aquilo é o que mais amor, mais paixão, né? Aqui é onde que... o Autora mesmo. Então a vida nossa aqui é essa, é batalhar, contar com colaboradores, às vezes tem um anunciante que vem aqui e ajuda a gente, pessoas daqui que foram para Belo Horizonte, trabalham, tem empresas lá, essas pessoas que jogaram aqui no Minas. Tem muito pouco incentivo aqui, então a gente, assim, depois que termina o campeonato, vê a alegria do pessoal que participa, dos jogadores, da torcida, é um orgulho poder contribuir um pouquinho com a realização desse evento, né? Futebol amador é paixão, né? É cidade pequena, então, onde tem duas equipes maravilhosas, né? Então, felizmente, uma tem que chegar na final, né? Não deu hoje, mas ano que vem tem mais, se Deus quiser, mas isso aqui é paixão, isso aqui é piada. Pô, importante demais esse título pra nós, muito tempo nós vem correndo atrás, correndo atrás, 2010, né, que foi campeão, olha onde tá 2010, mas graças a Deus, dessa vez a turma, todo mundo colaborou, todo mundo correu um pelo outro, e graças a Deus saímos com o título. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! E aí Tchau.